Eu fui pescar carpa com dois dinamarqueses num pesquepague aqui na Dinamarca. Eles levaram todos os equipamentos avançados de pesca de carpa e eu levei um sistema simples com apenas um pedaço de monofilamento e uma bucha de parafuso. Além disso, eu levei uma massa que eu fiz com banana velha e pão velho. E nós fizemos um desafio. Quem vai pegar a primeira carpa e quem vai pegar mais carpas? Foi um dia de pesca muito divertido e cheio de curiosidades sobre os sistemas europeus de pesca de carpa. Além disso, vocês enviaram fotos para nós das suas carpas por e-mail e por Instagram e nós vamos mostrar algumas dessas fotos aqui nesse vídeo. Então, assista até o final para você ver todas essas curiosidades e tudo o que aconteceu. Então vamos lá, vamos começar. Pesca! Sim! Pesca dinâmica, pesca dinâmica Aqui o bicho! Pesca! Nice to see you. Nice to see you guys. Nice to see you. Hello, my name is Joachim, I'm 26 years old and I'm from Copenhagen, Denmark. I'm studying medicine at Copenhagen University and I've been fishing since I was five years old and I'm fishing for all kind of fish but I really love carp fishing especially. Hello, my name is Jens and I am 30 years old and I come from Copenhagen also and I fish like everything, most carp and trout. Cool, and today we are here in a put and take place, right, to fish for carp and we're going to use the European system for carp which uses something called hair rig, right? Yeah. But of course the experts here are you guys, I'm here to learn with you. Yes. And so can you show us today which equipment and rigs and baits and methods, everything you are using today for carp fishing? Yes. We had normally a lead core rig here with a lead clip on here and then we have a swivel down to some mono line. We have some putty, you can see it right here, to keep the rig down so it's let it stand like this in the water. And this is a pop-up rig. This is like a floating bait with some flavor, a fruit flavor I think and this is yellow and it would hopefully attract the fish with its smell. So, and to attract the fish more effectively we have filled this PVA bag with kind of the same bait. This is called boilies, this is also boilies. One on the hook is a pop-up so it's floating but those are sinking and we have put it in a bag that would disappear in the water and then we'll have boilies spread around the hook bait. So instead of throwing like feed for the fish, you throw with the line the PVA bag, right? Yes. So it dissolves in the water, right? An alternative could be just to cast the bait out and try to hit the area where the hook bait is. So this is a smart solution because putting the PVA bag close to or putting it directly at the hook would make sure that our bait is close to the hook bait and we can attract fish to a very small area and that will optimize the chance of getting a hook. Tie one time and that's it? Yeah Cool Yeah. Cool Para esse carp fishing, nós usamos um bait alarm e um hangar. E quando o fichinho se encaixar, ele vai pegar a linha, e então ele vai ter um sombrio do bite-alarm. Quando o fichinho se encaixar, ele vai pegar a linha, e então ele vai ter um sombrio do bite-alarm. Então agora é só um momento de esperar. E agora nós vamos tomar um sombrio aqui, e fechar com sombrio, cortá-los, onde o fichinho se encaixar. Isto é o pop-up ou o fichinho? Isto é o fichinho. Vamos lá. Bom, vocês viram o equipamento deles, eles já começaram. O sistema de pesca de carpa europeu é bem diferente do brasileiro. As coisas são muito mais sofisticadas e cômodas. Já no Brasil as coisas são bem mais simples, mas talvez não sejam tão cômodas. Aqui tudo é feito para beneficiar o pescador aqui na Europa. E eu então vou fazer um desafio com eles. Eu fiz o sistema europeu, versão baixo custo. Eu até falei em inglês, the poor man rig. Quer dizer, o sistema de pesca de pobre. Igual dizia o Reynold. Igual ele dizia, tem cara de pobre, eu vou dizer o sistema de pesca de pobre. Não quer dizer que é algo pejorativo. Pelo contrário, é uma forma econômica e fácil de montar o sistema de pesca. É só uma forma de indicar que você pode fazer as coisas sem gastar muito dinheiro. Eu tenho uma simples chumbada. Eu tenho um negócio de drywall. Uma bucha de drywall. Um girador. O sistema aqui europeu. Milho de borracha. Flutuante. E é isso. E a gente vai fazer o desafio. O meu outro já tem uma borracha. Que é uma borracha de borracha. Sim. Mas também a mesma coisa. Tem um monofilamento. E um monofilamento com um led. Talvez isso não funcionasse. É minha primeira vez tentando isso. E então eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que isso funcionaria definitivamente. Sim. É um slip-D. E eu também usei um slip-D. E o que você chamou? Slip-D. Ah, então você tem uma borracha de borracha aqui, certo? Sim. Você pode pegar a borracha de borracha. Eça e um. E água. E um só, assim. E as bolas. E a borracha de borracha. E fechamos com a água. Você pode ver. Brata. Bananas. 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 Um tipo de... 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 Um tipo de bananas. Então você vai adicionar isso? Sim, eu faço isso aqui, como um método feeder, e eu vou adicionar o hook aqui. E por esse aqui eu vou usar um PVA bag, eu também tenho um PVA bag aqui. Eu sei que em português é chamada Búcha, e é um nome divertido. Esse é um método feeder, e esse também é um método feeder. Esse aqui está ligado ao swivel, então quando o peixe põe e toma o bait, ele vai vir e sete o hook. E quando ele toma o hook, ele vai desligar assim, e não vai desligar o hook. Ele tem um ponto muito bom aqui, porque esse aqui vai desligar, e então o peso não vai fazer o peixe ficar com o hook. Sim, então você pode ver que o swivel está dentro aqui, então quando o peixe põe o bait, ele vai vir assim, e então ele vai ficar com o hook, porque esse peso aqui. Especialmente o carpalho, que é tão sensível, certo? Sim, ele vai desligar e põe ele novamente. Quando temos o haric aqui, ele fica menos, então quando o peixe põe ele, ele não pode sentir o hook. Então ele vai desligar isso. Aqui tem pesca, aqui tem pesca, aqui tem pesca. Aqui tem pesca todo dia pra você. Só quem não pesca, só quem não pesca. Esse aqui vai ser divertido. Todos os pesquisadores ficariam assim, por que o peixe põe assim? Só quem não pesca não tem tempo pra viver. Pesca dinâmica. Aqui tem pesca, aqui o bicho. Pesca dinâmica. Só se prende assim? Sim, você pode fazer isso. Ok, é isso é um popup, um corno. Popup corn, sim. É, sim. É sabendo bom também. Ok. Eu sinto que eu morro com essas coisas. Pega sua trana e vem pescar aqui com a gente. Cuidar da natureza é importante pra sua mente. O que é isso? 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 O que é isso?